Olá, bom dia! Sou Carlos Pinheiro, poeta escritor e ambientalista de Mojiguassu. Tudo bem? Hoje é dia 13, né? Sexta-feira é 13. Aí estou aqui novamente naquele espaço maravilhoso que é o Parque dos Vingás e praticando um pouco aquilo que eu chamo de riboterapia. Eu expliquei um pouco o que é isso num vídeo anterior. E estou mostrando aí os efeitos dessas mudanças de altas temperaturas. O Rio Mojiguassu está ficando cada vez mais volumoso. Não sei se você está escutando o barulho dos pássaros. O céu está bem nublado. A natureza está respondendo para o homem tudo aquilo que ele causou para ela. Beijos para vocês!